O ministro das cidades, Bruno Araújo, afirmou hoje que os programas sociais são prioridade para o presidente interino Michel Temer e assegurou a continuidade do Minha Casa Minha Vida. O ministro disse ainda que tão logo a economia permita, o programa será ampliado. O Minha Casa Minha Vida não vai acabar. A garantia foi dada pelo ministro das cidades, Bruno Araújo, que destacou a importância do programa para a população e para a economia do país. Minha Casa Minha Vida segue firme, forte, vai ser aperfeiçoado, vai ser melhorado, vai ser cobrado mais qualidade na unidade, na qualidade da unidade entregue à população e vamos fortalecer o Minha Casa Minha Vida, inclusive a terceira etapa do programa. Bruno Araújo também disse que a equipe técnica do Ministério das Cidades trabalha em um novo projeto habitacional que será desenvolvido por meio de parceria público-privada. A ideia é, além de garantir o Minha Casa Minha Vida, oferecer mais uma oportunidade para que a população possa realizar o sonho da casa própria. Há possibilidade nessa escassez de recursos, independente do programa Minha Casa Minha Vida, que nós fazemos para o FGTS e vamos seguir firme com ele, e trazer recursos novos, recursos da iniciativa privada, que acreditem no contrato firmado, para que nós possamos também prover mais alternativas de habitação para a população. O ministro das Cidades afirmou também que está sendo feito um levantamento das unidades do Minha Casa Minha Vida que já estão prontas e que até junho será definido o cronograma de entrega das novas moradias do programa.